A satisfação de estar com vocês, como sempre digo, é muito bom fazer atividades presenciais, ainda que sejam gravadas, que depois vão para redes sociais, mas o fato de ter pessoas aqui, para um palestrante é uma festa, vocês não fazem ideia, é outro nível. É muito bom vê-los, é muito bom sentir a reação de vocês, o contato humano cá entre nós, faz uma falta tremenda. Não é isso? Nós estamos todos ainda festejando essa volta, aquilo que sempre tivemos e não valorizávamos em nada. E agora a gente começa a perceber o valor que tem. Bom, hoje então, convido vocês a um bate-papo que eu considero bastante propício para essa época em que a gente vive, que é falar sobre viver e deixar viver. Vamos lá para a nossa primeira tela. Viver e deixar viver. É possível viver em harmonia com quem pensa diferente de nós? Existe um determinado momento na história, e isso é assim, cíclico e reiterativo, onde por algumas razões culturais que se impõem, coisas que num outro período eram óbvias, aí deixam de ser. Já houve épocas na história em que se considerou que as pessoas serem diferentes era bom. Hoje as pessoas serem diferentes é ruim. E amanhã depois volta a ser bom novamente. Nós temos quase que uma espécie de amnésias temporais, cíclicas, como se fossem amnésias sazonais por estação na história. E agora vivemos uma dessas. Vivemos um drama que é de conviver com a pessoa que pensa diferente de mim. Isso necessariamente tem que ser assim? Se a gente para para se perguntar, já vê. Na pergunta a gente já vê que as respostas vão pulando, né? E vão nos mostrando que não, tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Nós estamos numa época de muitos conflitos de opiniões no mundo, e aqui no Brasil, inclusive, muitos conflitos de opinião. Bom, opiniões diferentes é uma coisa, conflito de opinião é outra, muito diferente. E que tem tornado a vida da gente um inferno cá entre nós. Complexo, até em termos familiares, amizades, tudo mais, se tornou complexo, por conta dessa intolerância súbita que surgiu aí no horizonte. E de repente não sabemos mais conviver com quem pensa diferente de nós. O que será que a gente gostaria? Qual seria o mundo perfeito de alguém assim? Um mundo que todo mundo pensa igual? Igualzinho? Será que isso seria realmente bom? Como seria um mundo assim? É um pouco dessa reflexão que eu chamo a atenção de vocês, para a gente bater um papo hoje. Eu espero que seja instrutiva e espero que a gente venha com o espírito filosófico. O que é o espírito filosófico? Virar absolutamente desarmado, sem opiniões rígidas, e pronto para ver o que vai ser colocado. Quais são os argumentos que virão? Não para ser convencido ou deixar de ser convencido, mas vir predisposto a entender o que vai ser exposto. Depois eu vejo se isso coincide ou não com a minha postura pessoal. Certo? Todos com espírito filosófico, com ânimo de aprendiz. Lá vamos nós. Então a primeira coisa que a gente teria que considerar. Seria possível que os seres humanos pensassem todos iguais? Quase oito bilhões de seres pensando todos iguais? Será que em algum momento da história isso já aconteceu? É evidente que isso não é possível, a menos que a gente robotizasse a humanidade inteira. E olha que está começando a acontecer coisas parecidas com isso. Uma massificação, uma mecanização, que uma parte parece robotizada mesmo. Mas seria uma coisa horrível. Como se fossem todos clonados. Um clone mental. Todo mundo pensa exatamente a mesma coisa. Sete bilhões e tantos de pessoas? Não, não é possível. É evidente que o que a gente está buscando é uma utopia. E ainda que ela acontecesse, será que seria boa? E aí eu peço para vocês imaginarem o seguinte. Todo mundo pensando em igual. Em primeiro lugar, de onde vai vir? Aquela aresta pontiaguda que vai obrigar todo mundo a repensar e crescer. Por que alguém cresceria se não há nenhum tipo de atrito? Nenhuma diferença? Como é que eu me deslocaria pelo chão dessa sala, se não houvesse nenhum atrito entre o meu sapato e o chão? Não me deslocaria. Ficaria patinando num lugar só, não é assim? Sempre, todo movimento, todo deslocamento, é o resultado de um atrito bem administrado. Um atrito que a princípio é um estranhamento entre duas perfícies, mas depois elas se apoiam e se propulsionam para que possa haver um movimento que é próprio da vida. Em termos de consciência, é a mesma coisa. Então essa situação ilusória, todo mundo pensando em igual. Ninguém cresceria, isso seria um inferno. Todas as alienações idênticas, todas as opiniões frustradas, opiniões preconceituosas, todas idênticas, já imaginaram que é terrível? Ninguém para apontar, opa, isso está errado. Não, todo mundo pensando igualzinho. Seria o congelamento de qualquer possibilidade de amadurecimento da nossa consciência. Ou seja, isso não seria um cenário nada agradável. Não seria um cenário idílico, muito pelo contrário, seria um inferno. Um outro elemento que eu chamo a atenção para vocês imaginarem. Eu, como professora, consigo imaginar isso com bastante facilidade. Chego e tenho um público com o qual eu tenho que trabalhar. Numa aula ou numa palestra. Nesse público, todo mundo pensa diferente de todo mundo. Deixa eu contar para vocês. Se essas pessoas forem humildes e tiverem ânimo de aperfeiçoamento, essa é a melhor situação do mundo para um professor. É sinal que a gente vai crescer a beça com esse grupo. Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. Se houver esse ânimo de aprendizado, é o melhor grupo que existe. Agora imagina se eu tivesse que enfrentar um público que todo mundo pensa igual. Eu teria medo desse público, honestamente. Porque esse é um bloco rígido. Qualquer coisa que eu apresentasse como novo, seria tomada como inimigo. Isso é um bloco que tem uma convicção de que é dono da verdade, que não tem ânimo para aprendizado. Portanto, qualquer coisa diferente que eu ponha, é uma ser tomada como uma inimiga que está quebrando a hegemonia total do grupo. Aquela paz que, na verdade, é uma paz maceira e não paz. Onde ninguém cresce. Portanto, se eu tiver que escolher um grupo onde todo mundo pensa diferente, contanto que haja humildade e ânimo de aprendizado, e um grupo que todo mundo pensa igual, olha, francamente, eu preferiria mil vezes um grupo que todo mundo pensa diferente. Esse é um grupo bom para você trabalhar. Todo mundo vai aprender com todo mundo e todo mundo vai crescer. Isso é uma situação praticamente ideal de aprendizado. Vamos continuar fazendo as nossas reflexões. O pensamento é uma combinação de fatores externos e internos. Imagine o que eu penso. Tudo isso que existe dentro da minha mente nesse momento. De onde veio? Existem fatores externos, sim. Que é o pensamento social, o pensamento familiar. Bombardeio de informações que a gente recebe de mídia todo dia. Essas coisas vão gerando tendências. Desejo de estar na moda, de pertencer a um grupo, etc. É muito comum na nossa sociedade. Prestem atenção a isso. Porque é uma das regras para a gente criar um grupo sadio. Há muitos grupos que exigem que a individualidade do cidadão fique pendurada na porta para ele pertencer. Se ele não concordar com tudo que o grupo pensa, ele não é aceito. Portanto, a sua individualidade tem que ficar pendurada na porta, senão você não pertence. E por carência, por vontade de pertencer, muitas vezes pagamos esse preço. Vocês não verem isso acontecer? É interessante que, às vezes, a gente tem uma visão muito mais intensa quando está acontecendo com o outro e não conosco. A gente vê, por exemplo, o adolescente. Como o adolescente abre mão de um monte de coisas dele para poder pertencer a um grupinho. Para ser aceito. E quando você vê, ele virou um a mais dentro de um grupinho que todo mundo pensa igual, age igual, dança igual, veste igual, usa o mesmo vocabulário. Chega a ser impressionante. A necessidade de ser aceito e o preço caro que se paga por isso. A gente olha e diz, que absurdo. Será que não fazemos o mesmo? Sem que percebamos? Será que não pagamos um preço caro demais pela aceitação em determinados grupos? Não digo que você tenha que chegar lá e, evidentemente, essa palestra é exatamente para dizer que não se faça isso. Tem que chegar lá e entrar em polêmica com alguém ou, pelo contrário, tem que concordar com tudo. Você tem que entrar com a diplomacia própria de um ser humano. Mas não se deixar massificar. Não deixar que os grupos que você passa por eles sejam simplesmente determinantes do que você vai ser. Lembrem de uma coisa que eu considero como uma máxima filosófica importante. Se houve um homem na história da humanidade que foi capaz de fazer uma coisa diferente, esse potencial existe em todo o ser humano. Já houve alguém que foi capaz de pensar por si mesmo no meio de uma massa que pensava toda igual? Já houve. Já houve. Na filosofia, a gente gosta muito de falar, por exemplo, de Jordano Bruno. No meio de uma Idade Média, onde se não acreditava nem que a Terra era redonda, ele não só acreditava que a Terra era redonda, como também que existiam outros planetas, talvez alguns habitados, com outras formas de vida, buscando aperfeiçoamento como nós. Isso em plena Idade Média. 1500 e alguma coisa. Ele foi morto em 1600, na fogueira. Um homem que, em detrimento de um momento histórico massacrante, foi capaz de pensar por si mesmo. Isso não é raro na história. Tem vários casos. Em vários casos. O próprio Galileu Galilei foi assim. Sócrates, na antiguidade, foi assim. Grandes homens que foram capazes de pensar. Vocês assistiram, alguns devem ter assistido, aquele filme que fala sobre a viagem de Colombo, 1492. Lembram desse filme? É um filme belíssimo. Ele se baseia num livro escrito pelo filho de Cristóvão Colombo. E esse filho dele conta que, num momento, os dois estavam na beira do mar, e o pai dele estava com uma esfera na mão, uma bola, alguma coisa que eles brincavam. E ele disse, olha meu filho, olha lá para o mar. Está vendo aquele navio que está se afastando? Se a terra fosse plana, como todo mundo diz, ele ia ficando todo pequenininho, todo pequenininho até virar um ponto. E desapareceria. Mas olha, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que primeiro some o casco. Depois somem as velas mais baixas. A última coisa que some é aquela velinha que tem lá em cima. Isso é próprio, aí pegou a bola que ele tinha na mão e mostrou, é próprio de uma nave que se desloca numa superfície redonda. Some primeiro as coisas mais baixas. Até é o ponto mais elevado, é o último que some. Está vendo? Você vai ver as pessoas te dizendo que a terra é plana. Porém, aprenda a ver e ouvir com seus próprios olhos, independente do que todo mundo pensa. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, você ensinar isso para um filho. Aprenda a ver e ouvir com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos, independente daquilo que todo mundo diz. E já houve quem teve condições de fazer isso. Portanto, cada um de nós tem essa capacidade, tem essa possibilidade. Então o pensamento, se nós parássemos para fechar os olhos agora e ver o que existe na nossa mente, existe muita coisa que é clonada do lado de fora. Clonada mesmo. Ipsis literis, sem maiores trabalhos. Muita coisa que a gente simplesmente copiou e colou no nosso plano mental. Se a gente parásse agora para fazer uma listinha dos meus principais formas mentais e por que eu penso assim, você provavelmente descobriria, eu descobriria, que a maior parte desses pensamentos, você simplesmente copiou pronto, porque alguém disse. Você não tem uma justificativa para pensar assim. Você copiou simplesmente e colou, por que alguém disse, por que alguém pensa assim. Esses são os pensamentos construídos a partir de fora. Mas também existe a possibilidade, nós falamos até há pouco a respeito de homens que pensavam por si próprios. De onde vem esse pensar por si próprio? de um pensamento que vem de dentro, não vem de fora. Que é essa outra possibilidade que eu coloquei aqui. Fatores internos. Um propósito de vida. Quem tem um propósito de vida, se for um propósito humanista, ainda mais. Ou seja, eu quero chegar à justiça, à fraternidade. Isso aí é uma maravilha. Mas, como diz o ditado popular, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem tem um propósito, nem do que não seja humanista. Quero ser uma pessoa riquíssima, e fica fiel àquele propósito o tempo todo. Isso já faz com que ele pense por si mesmo. Não vá na onda. Tem uma capacidade inusitada de ver soluções que ninguém viu. Assim é que, às vezes, se constrói grandes fortunas por aí. O cidadão é obcecado, está o tempo todo olhando para o objetivo dele. Numa terra onde ninguém tem objetivo nenhum. Uma pessoa, ainda que seus objetivos não sejam muito nobres, isso já faz uma grande diferença. Ou seja, você ter um propósito de vida é qualquer coisa de sensacional. Se for um propósito humanista, mais sensacional ainda. Isso vai te arrastar até a plenitude da condição humana. Isso gera pensamentos que vêm de dentro e não de fora. Pensamentos que são elaborações tuas, construídas a partir da tua observação da vida. São realmente teus. aquilo que, quando você dá ao mundo, você pode renovar. Você pode aportar algo novo ao mundo. Pode fazer diferença. Que é o que a gente veio fazer aqui. Não viemos ao mundo para fazer diferença? Para ser fator de soma? Quando você traz coisas de dentro, essas coisas, quando chegam no mundo exterior, fazem diferença. São fator de soma. E aí você começa a cumprir o seu papel. O que mais? Valores universais ou não. O meu valor é um valor financeiro. Quero ter mais dinheiro que todo mundo no mundo. Bom, se ele é muito obcecado, isso aí vai fazer diferença. Agora, se são valores universais, ou seja, a fraternidade, a bondade, o bem, nossa, isso faz uma diferença fora do comum. Um homem desse faz história. Simplesmente escreve história. Muda o rumo da história. Quem tem um valor universal como meta? Isso cria, isso é uma fábrica, isso é um laboratório de pensamentos próprios. Ter propósitos, ter valores, o que mais? Organizar o pensamento segundo valores universais. É o melhor que podemos fazer. Vocês lembram daquele joguinho que a gente tinha quando era criança? Que era um monte de letrinhas de madeira? Vinha numa caixinha. Cada quadradinha era uma letrinha. E a gente aprendia a montar as palavras arrumando aquelas letrinhas. Não é isso? A gente tinha um padrão, que era a palavra casa. Eu vou catar o que é que tem dentro da palavra casa. C, A, S, A de novo. Eu tinha um padrão para poder organizar as pecinhas da caixa. A nossa mente é como se fosse aquela caixinha. Cheia de ideias soltas, cheia de palavras soltas. Como é que a gente organiza esses pensamentos? Você tem que ter um padrão qualquer para organizar. No nosso caso, na linguagem era a língua portuguesa. Na vida, os teus pensamentos, qual é o padrão que organiza o teu pensamento? Eu me organizo segundo padrões universais. Ou seja, eu quero ser um ser humano de verdade, realizado, pleno. E é em função disso que eu organizo o meu pensamento. Isso é que gera a verdadeira razão. Sabiam disso? Que isso é uma definição clássica. Que a verdadeira razão é organizar seus pensamentos segundo um padrão universal. Um critério universal. Porque isso te ensina uma nova língua. Assim como você aprendeu a língua portuguesa colocando as letrinhas no lugar certo, segundo o padrão da língua portuguesa. Organizar os teus pensamentos segundo um padrão universal de justiça, de fraternidade, te ensina a raciocinar de fato. Senão você não raciocina. Você copia. E cópia de pensamento alheio não exercita a mente. Não gera perícia. Porque nós sabemos que o exercício da mente vai nos dando cada vez mais perícia. Um raciocínio cada vez mais rápido, mais apurado. O verdadeiro exercício mental é o exercício de criar seus pensamentos. Segundo padrões que não estão prontos, que você está construindo. Vocês sabem. Isso é algo que é bastante conhecido hoje. Há pouco tempo, no início desse ano, eu vi uma revista que reforçava isso. Que o índice, eles fazem por amostragem, um índice universal de QI mediano da humanidade. Sai fazendo testes de QI com pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, para dar uma olhada se, na década de 2020, estava superior ao 2010, ou a 2000. E vocês sabem que o QI humano vem caindo, né? Vocês sabem disso? Ele vem caindo. Não é curioso? Numa era super tecnológica, dá a impressão de que, nossa, o QI da média da humanidade deve estar turbinando. Não está. Ah, mas e os computadores? Quem sabe fazer computador? Meia dúzia. Nós somos apertadores de botão e assinadores de cheque, na maioria. Ah, porque as naves voadoras, quem sabe fazer nave voadora? Meia dúzia. A maioria cada vez mais acomodada. Apertador de botão. Agora, nem assinador de cheque não é mais, né? Eu estou muito antiquada. Né? Digitador de senha. E olhe lá. Daqui a pouco vai ter coisa melhor. Também não precisa, né? Eu tenho que ter um problema sério com os meus exemplos, porque eles defazem. Até um dia desses, eu ainda tinha o hábito de dizer que, quando eu tive uma ideia brilhante, caiu a ficha. As pessoas ficam me olhando assim. Caiu a ficha? Que ficha? Caiu onde essa ficha? É que eu fui me dar conta que eu estava passando um atestado de idade ligeiramente avançada. Bom, então é isso. Fatores internos fazem com que a gente possa ter ideias próprias. Organizar o pensamento segundo padrões universais. E o teu pensamento é construído por uma coisa ou por outra. Ou é clonado de fora ou é construído a partir de dentro. Uma pessoa que constrói seus próprios pensamentos, ele tem um espírito que é muito interessante. Vontade de trocar figurinhas. Minha vózinha diria que ele tem o bicho carpinteiro. Ela adorava esse bicho carpinteiro. O bicho carpinteiro serve para mil e uma utilidades. Uma delas é querer contar para todo mundo as ideias novas que você teve. E querer ouvir a novidade que os outros também geraram. Porque você quer crescer, tem ânimo de expansão. Portanto, uma pessoa que tem ideias próprias, ela é uma comunicadora. Ela gosta de compartilhar. Ela gosta de passar adiante. Existe uma frase de Calil Gibran, que ele diz que nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Ou seja, a vida me dá um monte de elementos. Eu raciocino, reflito, chego a conclusões e coloco de volta no curso da vida. Para outros irem recebendo e acrescentando e colocando mais coisas. Uma pessoa que pensa de dentro para fora, não está congelado em ideias prontas. Pode ter certeza. Os verdadeiros pensadores não são congelados em ideias prontas. São muitos fluidos e muito flexíveis. E loucos para aprender novidade. Tem verdadeiramente a legítima expressão do bicho carpinteiro dentro deles. Vontade de expandir. O que mais temos aqui? Somos uma mistura de um tipo de pensamento e do outro. Claro, não somos absolutos. Esse mundo manifestado não tem nada absoluto. Uma coisa 100% boa não estaria mais no mundo. Porque o mundo é uma mistura de luz e de treva, de claro e de escuro. Não estaria mais aqui. O que você pode dizer é que existe algo em que predomina a luz sobre a sombra. Existe algo em que predomina a fraternidade sobre o egoísmo. Mas 100% fraterno ou 100% egoísta, não dá. Isso não é um mundo de absolutos. Algo absoluto não teria nada para vir fazer aqui. Porque esse segundo vemos, sobretudo na tradição oriental, exatamente um campo de experiência para a gente ir fazendo a luz ser vitoriosa sobre as trevas. Quando a vitória for total, não tem mais o que fazer aqui. Não teríamos mais o que estar aqui. Fazendo o que? Portanto, somos uma mistura desses dois tipos de pensamento. E o interessante é a gente perceber qual predomina, qual dá a tônica da nossa vida. As decisões que eu tomo são fundamentais em pensamentos que vêm de dentro ou que vêm de fora. As coisas fundamentais na minha vida, eu decido a partir daquilo que vem de dentro ou daquilo que vem de fora. Não existe experiência mais interessante do que a criança quando aprende a mexer numa coisa qualquer, numa máquina. Você ensina para ela, ela é uma máquina fotográfica para uma criança e vê a emoção dela ter tirado a primeira fotografia. Aprendi a mexer, oh, que legal. Essa mesma emoção deveria estar dentro de nós quando a gente tem uma ideia própria. Olha, eu aprendi a ver isso de um jeito totalmente diferente. Essa criança que ama o novo, que ama o aprendizado, ainda existe dentro de nós. Quando a gente começa a ter esse tipo de alegria, esse tipo de satisfação, é sinal de que está predominando em você o pensamento que vem de dentro. E isso é uma excelente notícia. Então, quando predomina o pensamento interno, eu costumo respeitar o caminho de realização que o outro está trilhando. Muito pelo contrário, se o outro pensa diferente de mim, eu não quero atrapalhar. Eu quero ir atrás para ver o que ele está vendo. O que ele está vendo? Existe uma história indiana, eu sei que vocês me conhecem, todo mundo aqui já conhece alguma coisa nossa pelo YouTube, não é isso? Então, devem saber que eu sou uma grande contadora de historinhas. E existe uma história que eu gosto muito dela, uma história indiana, que diz que havia um mestre que um dia ele estava caminhando, era um mestre indiano desses, que andam, um monge mendicante, que anda errando o seu arroz, mendigando o seu arroz, e ensinando, passando seus ensinamentos e aprendendo também. E esse monge mendicante, ele estava andando para uma floresta e viu jogada no chão uma pedra que ele pareceu diferente. Apesar de estar bastante suja, mas ela tinha muito brilho. O chão interessante a pedra, colocou dentro da sua bolsa e levou. Aí um dia ele continuou caminhando e dormiu às portas de uma cidade. Para continuar, no dia seguinte ele pretendia entrar nessa cidade, dar os seus ensinamentos e ir embora, como ele fazia sempre, mendigar o seu arroz e ir embora. No meio da noite, porém, vem um homem correndo para ele. Mestre, mestre, o que foi? O que você deseja, meu filho? Eu tive um sonho, onde Shiva me dizia que o senhor tem consigo o diamante mais precioso do mundo. E que se eu conseguisse que o senhor me desse esse diamante, me tornaria o homem mais rico do mundo. Eu vim correndo aqui para lhe pedir esse diamante. O mestre falou, diamante? Bom, só pode ser aquela pedra que eu achei no meio do caminho. Ela tem jeito de diamante mesmo, que alguém perdeu. Parece um diamante pelo brilho. Tá bom, eu tenho uma coisa parecida com isso aqui na bolsa. Toma para você. Ah, que maravilha, mestre. Muito obrigado. E saiu correndo, saltitante com o diamante dele. Aí o mestre dorme e no dia seguinte ele está arrumando suas coisinhas para ir embora. Lá vem o homem novamente. Mestre, 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 peraí que eu tenho que falar com o senhor. O que é, meu filho? Você não veio me pedir alguma coisa. Porque a única coisa que tinha algum valor eu já te dei ontem. O que você quer? Não, o senhor está me enganando. O senhor tem uma coisa que tem muito mais valor do que aquilo que o senhor me deu ontem. O senhor me doeu um diamante ontem. Eu quero a virtude que permitiu o senhor abrir mão desse diamante com aquela tranquilidade. Me dá isso. É isso que eu quero. Eu acho interessante isso quando a gente percebe o valor que tem essas coisas que estão dentro de nós. Que não existe nada do lado de fora que se compare. Esse pensamento interno, essas elaborações nossas, essa visão lúcida, luminosa sobre a vida. Não existe diamante na Terra que valha mais do que isso. E a gente começa a ter essas coisas, né? E a tesourar. E costuma respeitar aqueles que estão correndo atrás de construir seus próprios diamantes. Vai na trilha. Como esse homem foi na trilha do mestre para poder conquistar o verdadeiro diamante que ele tinha descoberto. Diamante real. Ou seja, alguém pensa diferente? Eu quero saber. Vai que ele está vendo uma coisa que eu não vi. É mais um ângulo para o meu prisma. É mais um ângulo através do qual eu vejo o brilho da vida. Quem pensa diferente é altamente interessante para mim. Aquele em quem predomina o pensamento interno gosta de quem pensa diferente. Resumindo a ópera. Aquele em quem predomina o pensamento externo são intolerantes e donos da verdade. E vejam só que interessante. Esses, que predomina o pensamento externo, eles são massificados. E quem pensa diferente é minoria. Eles têm horror de minoria. Minoria incomoda. Quebra a comodidade. Tem várias palestras minhas que eu falo a respeito de uma frase de um escritor americano atual. Stephen Pressfield. Que ele diz o seguinte. Que existe um acordo tácito para permanecermos mergulhados na lama juntos. Quando alguém reage é tomado como um traidor. Portanto, quem pensa de maneira massificada, quando alguém começa a pensar diferente, é incômodo. Porque mostra que é possível pensar diferente. Isso quebra o conforto de todo mundo. Por exemplo, o que eu sempre dou é aquele momento que a gente estava no colégio, lá pequeno. E que resolveu estudar para a prova e tirar uma boa nota na prova. Os coleguinhas queriam bater em você. Por quê? Todo mundo tirou zero. Se você também tirasse, a culpa era do professor. Turma inteira tirando zero, culpa do professor. Mas você tirou nota e expôs o grupo todo. Porque mostrou que dava para tirar nota. E os coleguinhas queriam te bater. Não é isso? É mais ou menos assim. Quem pensa em... Aquele em quem predomina o pensamento vindo de fora, odeia pessoas com individualidade. Tem uma rejeição natural. Qualquer um que tenha ideias próprias, que tenha originalidade, para ele é um risco. É um inimigo, é um incômodo. Portanto, eu falo isso para que vocês percebam dentro de si próprios. Para que eu perceba dentro de mim mesmo. Me incluo nessa. Estamos no mesmo barco. Para que lembremos da frase bíblica. Pelas vossas obras, vos conhecerei. Dá uma olhada nos sentimentos que sentimos diante do novo. Dá uma olhada na sensação que te dá quando você encontra alguém cujo pensamento é diferente. Que sensação que dá? Olha, se dá aquela sensação de... Por que esse cidadão não fica quieto e pensa a mesma coisa que todo mundo? Cuidado. Você está sendo escravo de formas mentais externas. Isso é um bom indicativo, um bom termômetro para a gente se perceber e reverter esse jogo. Continuando. Imaginar que a humanidade tem uma meta comum. Como uma pirâmide. Também um exemplo bem reiterativo. Que uso bastante. Cada um de nós é uma face de uma pirâmide. Uma pirâmide com infinitas faces. Mas à medida que crescemos pela nossa face. Vamos nos aproximando de um ápice comum. Porque a pirâmide lá no alto é um ponto só. Não é isso? Então quando crescemos, cada um segundo a sua face, vamos ficando mais juntos uns dos outros. Vamos nos compreendendo melhor. Porque estamos cada vez mais próximos de um ponto onde todos se unem. Quando a gente começa a estranhar o pensamento alheio. Quando a gente começa a achar o pensamento do alheio desagradável. Isso é sintoma de que você está subindo ou descendo a pirâmide. Quando você desce, afasta das outras faces. Não é isso? Estranha? Elas se tornam incômodas? Quando você desce, se afasta. Portanto, há o estranhamento. Quando você sobe, você se aproxima. Portanto, há a compreensão. Se cada vez para mim é mais estranho o pensamento alheio... Vou trocar. Muito obrigada. Se cada vez para mim é mais estranho o pensamento alheio... Isso é sintoma de quê? Sintoma de que eu estou descendo a pirâmide. Isso é geometria, gente. Não briguem comigo. Geometria é espacial. Se conflitua é porque está afastando. Se está afastando é porque está descendo. Óbvio, não é não? Não dá para discutir quantos fatos não há argumentos. Portanto, fiquem atentos a isso também. É uma boa observação. Intolerância pode ser sinal de estagnação ou de descida. É um bom sintoma. Eu estou parado ou estou descendo. E aí fico intolerante. É bom dar uma observada no que esses sintomas indicam. Não é assim que a gente descobre uma doença? Olhe os sintomas. Para depois chegar ao diagnóstico. Você quer saber se você é intolerante? Olhe os sintomas. Depois corra atrás do diagnóstico. O que mais temos aqui? Formas mentais daquele que se acha dono da verdade. Daquele que pensa pensamentos vindos de fora. Formas mentais daquele que não sabe conviver. Quais são? Pare para ver como isso é comum no nosso momento histórico. É quase que a lógica do dia. Sou dono da verdade. Será que a sua vida endossa isso? Você só teve acertos? Tudo que você fez deu certo? Porque dono da verdade só era para fazer o que é verdadeiro. Você nunca, como se diz popularmente, quebrou a cara? Você nunca entrou numa fria? Você nunca entrou pelo cano e depois teve o trabalho de sair pelo cano do outro lado? Ou seja, então você não é tão dono da verdade assim. Questone-se, de repente, o outro não pode estar dando uma dica boa e válida. Ou seja, não houve conselhos lá atrás que, se seguidos, teríamos evitado muitas dores? Não teve gente lá atrás que me disse coisas que, se eu tivesse dado atenção, eu me pouparia de muito sofrimento? Então essa pessoa estava vendo melhor do que eu. Se eu tivesse sido mais tolerante na vida, eu teria sofrido menos. Se eu tivesse considerado mais a opinião alheia, eu teria sofrido menos. Não é isso? Isso é bem interessante observar. Portanto, o sentimento de sou dono da verdade é a raiz, é a base de todo tipo de sectarismo. De todo tipo de perda de tempo, de perda de energia, de perda de vida. Ok? Nos resolvemos em relação a som, luz, imagem, tudo? Ou estamos aqui vivendo um conflito? Oba, conflito! Outro sintoma de quem é intolerante, não sabe aceitar o pensamento alheio. O grupo a que eu pertenço é dono da verdade. Legal, né? Então, o grupo a que eu pertenço, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, do ponto de vista seja lá o que for, é o dono da verdade. Bom, se ele é dono da verdade, ele não comete nenhuma espécie de erro. Nada, em nenhum momento, ele comete um erro sequer. Porque se ele tem a verdade, ele tem a verdade, ué. E ele comete erros? Esse grupo a que eu pertenço é tolerante com todo mundo? Respeita os pensamentos alheios? Sabe promover bem para aqueles que pensam diferente dele? Ou só se preocupa com os seus integrantes? Toda vez que um grupo é muito rígido, muito sólido, só trabalha para aqueles que o integram, fica de olho. Porque a bondade é universal. A bondade é universal. Eu trabalho só para os meus. Fica de olho. Isso provavelmente não é uma expressão muito boa da verdade. Porque a verdade também é universal. Eu trabalho até para o último ser humano, cujo nome eu nem desconfio, que vive e não faço a mínima ideia de onde. Mas eu estou comprometida com ele. E se tem um grupinho que isola uma meia dúzia de cidadãos e diz Nós temos a verdade e eu trabalho para aqueles que têm a verdade. Fica de olho. Pode ser que seja um grupo com muito boas intenções. Mas no que pensa dessa forma, perde a razão. E perde a sua condição de seguidor da verdade. E se ele não é seguidor da verdade, é sinal de que tem coisas para aprender. E essas coisas virão de fora. Como acontece sempre. Então, por que alguém age em nome da bondade e é tão agressivo com os demais? Promove atos tão distantes do que é belo? Mais uma vez a frase bíblica. Pelas vossas obras vos conhecerei. Um grupo que promove qualquer tipo de discriminação, de sectarismo, não pode ser dono da verdade. Próvio. Ouvem bem? Estão tranquilos. Menos uma coisa, menos uma necessidade, como diria Sócrates. Sócrates andava pelo mercado todo dia só para ver a quantidade de coisas que ele não precisava. Acabei de descobrir uma. Coisa muito boa. Continuando. Não tenho nada a aprender com ninguém. O pensamento de uma pessoa intolerante. Não tem nada a aprender com ninguém? Então você é uma pessoa perfeita. Perfeito. Porque tudo que você precisava aprender já está dentro de você. Não tem nada que venha de fora que te beneficie. Você é uma pessoa perfeita. Mas olha que curioso. Porque na história houve pessoas não perfeitas, mas muito boas. Concordam comigo? Não são a maioria, infelizmente, mas teve gente muito boa na história. Como é que é que esse pessoal pensava? As melhores pessoas que viveram nesse planeta eram humildes e estavam sempre querendo aprender. Se você é muito bom, você não teria que estar parecido com elas, não? Tem alguma coisa estranha nessa sua bondade toda. Porque os melhores seres humanos que já pisaram nesse planeta eram humildes e queriam aprender do outro o tempo todo. E tinham um ímpeto de compreensão do outro fora do comum. Todos eram assim. Existe uma divindade, acho que eu coloquei até aqui, o mito de Odin. É um deus escandinavo. Odin, para o mito escandinavo, era como se fosse Zeus para os gregos. Era o máximo. Era o chefe do Asgard, o rei do outro mundo. Ou seja, era o maior dos deuses. Mas Odin era um danado de um curioso. Ele andava pelo mundo com um chapelão para ocultar, que ele não tinha um dos olhos para não ser reconhecido, perguntando tudo para todo mundo. Era um andarilho. Ele andava pelas ruas, na terra, oculto, para parecer um homem comum, com um grande chapéu, ocultando um dos olhos, perguntando tudo para todo mundo, porque tinha um grande ânimo de aprendiz. Agora você imagina o que é uma cultura, uma civilização, que considera um ser que faz isso como o maior dos deuses. Tenta se colocar mentalmente nesse lugar. O meu deus, o deus da minha tradição religiosa, é um deus que pergunta tudo para todo mundo e está sempre querendo aprender. E ele é o maior que tem para mim. Não é curioso isso? Uma mentalidade. Uma mentalidade. O bom mesmo é aquele que está aberto para o aprendizado. O maioral é aquele que está mais aberto ainda. E Odin era, entre outras coisas, talvez fundamentalmente o que ele era, era um grande curioso, sempre querendo aprender. E aprender de quem fosse, quem surgisse no seu caminho. Ele acreditava que não havia um único ser que fosse totalmente destituído de verdade. Isso foi o Odin. Está precisando de chamar o Odin para dar uns conselhos para a nossa humanidade atual. Não havia um ser que estivesse totalmente destituído de verdade. Portanto, ele saia perguntando tudo para todo mundo. E coletando as respostas. Vamos considerar algumas frases. Eu peço que vocês escolham qual delas vocês acham que é mais digna de um ser humano. De ser pronunciado por um ser humano na plenitude da condição humana. Observem bem. Às vezes, eu chamo a atenção. Sejam filósofos. Ouçam as palavras que as pessoas estão falando. Ouçam o que está na moda. Ouçam o que os outros estão dizendo. E pergunte a si mesmo. Isso, que é uma frase tão comum. É uma frase típica de um ser humano de verdade? É isso que se esperaria de um ser humano de verdade? Me recordo que uma vez eu estava numa situação na rua. E ouvia um grupo conversando. E uma das pessoas falou. Se mexer comigo, eu viro bicho. E tão orgulhosa daquilo, com o peito estufado. Se mexer comigo, eu viro bicho. Falei, gente, virar bicho é fácil demais. Vira ser humano que eu quero vir. Vira aí, que aí eu te dou o maior 10. Virar bicho é fácil demais. Por que você está orgulhoso disso? De peito estufado. Então é bom a gente... É excelente a gente ser filósofo, gente. E isso tem a ver com as características da filosofia. Está sempre se questionando. Opa, passou pelo meu campo auditivo. Isso é humano? Teria um jeito disso ser melhorado? De ser digno de ser dito pelo ser humano que eu imagino? Por um ser humano ideal? Por um referencial? Vamos dar uma olhada nessas frases aqui? E ver o que vocês acham? Primeira delas. Você acredita em tal coisa e eu não. Você acredita em tal coisa e eu não acredito nisso. Portanto, eu não te respeito. Imagine alguém dizendo isso. Muito comum. Por outro lado, alguém dizendo... Eu não sei em que você acredita. Mas seja o que for, eu te respeito. Chegar para alguém e dizer... Eu não sei qual é a tua preferência política. Qual é a tua religião. Não sei. Mas seja o que for, cara. Eu te respeito. O que vocês acham de alguém que diz uma coisa dessas e assina embaixo? Não é um ser humano para a gente bater palma? Por que a gente não diz? Percebam. É claro que eu estou colocando aqui situações que não tem nada de doloso, de criminoso. Seja o que for, que o outro pense, que o outro pense que matar todo mundo é bom ou não. Aí não. Estou falando de situações normais. De escolhas normais da vida. Se chegar e dizer... Não sei quais são as tuas escolhas, mas olha... Pode falar tranquilo. Que seja o que for, eu te respeito. Puxa, que baita ser humano. Que baita ser humano. Isso é um referencial. Isso não tem nada a ver com a intolerância. O que mais? Primeira frase. Você pensa assim, que absurdo. Não vê que você está errado? É isso que você pensa, mas que absurdo. Você não vê que você está numa furada? Não é assim? Está fora isso que você pensa. Está totalmente errado. Outra possibilidade. Você pensa assim, que diferente. Poderia me explicar o fundamento dessa sua crença? Baseado em que você pensa assim? Quem sabe eu concordo. Deixa eu ver quais são as bases desse teu pensamento. Me explica. Você pensa assim, puxa, que diferente. Me explica por quê. Quero entender. Vai que eu concordo com você. Hoje a gente faz o contrário. Quando você desconfia que vai concordar, não quer ouvir mais, porque não quer mudar. Não é isso? Tem certas pessoas ao longo desses anos todos. Estou aí com os meus 33 aninhos como professora. Bem vividos. Tem certas pessoas que quando você começa a falar alguma coisa para elas. Às vezes, para que eu não quero ouvir. Isso vai me obrigar a mudar. E eu estou muito bem do jeito que estou. Eu já passei por isso. Gente, estou falando seríssimo com vocês. Eu já ouvi isso. Não me fala mais nada. Porque isso vai me obrigar a mudar. E eu estou muito bem do jeito que estou. É forte, né? É forte. Mas quando não fala, às vezes pensa. E, ó, puff. Está fazendo curso de filosofia com a gente. Ouve uma coisa. Ah, eu vou ali. Vou fazer um curso de inglês. Depois eu volto. Volta nunca mais. Volta nunca mais. Portanto, isso é uma frase que impõe respeito, né? Você pensa assim? Puxa, que diferente. Me explica os fundamentos do teu pensamento. Me explica por quê. Eu quero saber. Porque vai que você tem razão. Não é humano isso? Não é bonito de se ouvir? Essa frase. Amo os meus familiares e amigos. Portanto, tenho que impor o que penso. Pois, senão, eles serão vítimas de enganos. Portanto, eu tenho que aproveitar aquelas situações que a gente reúne. Natal, Ano Novo. Fecha de confraternização para chateá-lo. Com opiniões acerca da vida diferente da dele. Porque eu tenho que convencê-lo. Afinal de contas, é responsabilidade minha. O cara está mal. Não pensa como eu. Ele está mal. Portanto, porque eu o amo, eu tenho que... Desculpem a frase popular, mas é isso que se diz. Eu tenho que torrar a paciência dessa pessoa até a última torra. Porque eu tenho que convencê-la de qualquer maneira. Eu ainda acho que isso é uma demonstração de amor. E um ser humano que diz? Eu amo meus familiares e amigos. Tenho que me propor a entendê-los. Uma vez que eu também estou sujeito a enganos. Puts, que ser humano, hein? Fala sério. Eu amo meus familiares e amigos. Deixa eu ouvi-los. Eu também estou sujeito a enganos. Vai que o enganado sou eu. Deixa eu aprender com eles até para poder ser melhor amigo. Para ser melhor parente. Porque se eu estou enganado, meu erro pode estar prejudicando alguém. Portanto, deixa eu ouvi-los. Deixa eu entendê-los. Porque vai que o erro é meu. Não é uma coisa bonita? Não dá uma dignidade a quem diz? Dá um hálito de ser humano. Dá status de humanidade. Uma frase dessa. Quem ouve chega... Opa! Esse é digno de respeito. Não é essa a sensação que a gente tem? Esse é digno de respeito. E isso é uma pessoa altamente tolerante. Altamente tolerante. Isso é um símbolo de tolerância. O que mais? Não consigo gostar das pessoas quando pensam diferente de mim. É uma tortura suportá-los. Não aguento fulano com aquelas opiniõezinhas dele. É uma tortura ter que conviver com ele. Lá vem fulano com aquelas besteiras dele. Não é assim? Outra possibilidade. Não consigo crescer se não houver à minha volta quem pense diferente de mim. Oba! Alguém diferente. Mais uma possibilidade de aprender. É uma tortura ficar me repetindo pela vida afora. Uma tortura. Olhar para mim. 31 de dezembro de 2021. Igualzinho a 31 de dezembro de 2020. Que por sua vez será igualzinho a 31 de dezembro de 2022. Não cresço nada. A mesma lenga-lenga. As mesmas picuinhas. O mesmo pensamento congelado acerca de tudo. Da vida do outro. De mim mesmo. Não me aguento. Sabe o que é você chegar diante do Espírito e dizer Rapaz, não te aguento mais. Se vira. Se vira. Porque é do jeito que está. Você não está colaborando. É como se você imaginasse que você olha a paisagem da janela de um carro e sofre de uma monotonia terrível. Porque não muda nunca aquela paisagem. E você é chateado porque a paisagem não muda. Por que a paisagem não muda da janela do seu carro? Porque o carro está parado, meu caro. É por isso que a paisagem não muda. Não é óbvio? O carro está parado. Então, chegou alguém pensando diferente no meu âmbito. Vai que é essa pessoa que vai trazer esse ar fresco que eu estou precisando. Eu estou precisando fazer síntese. Vocês lembram da dialética? Tese, antítese e síntese. Se você tem duas pessoas que não se acham donas da verdade e pensam diferentes, eles vão ter um primeiro choque, vão aprender um do outro, vão sair os dois maiores. Vão fazer uma síntese onde os dois cresceram daquele contato. Portanto, que maravilha. Vem alguém que vai me permitir uma síntese superior àquilo que eu sou hoje. Eu não aguento mais ser sempre o mesmo. Chegou um determinado momento que eu entedi o a mim mesmo, o que dirá os outros. Não aguento, preciso crescer. Não é uma frase bonita? Não consigo crescer se não houver gente que pense diferente à minha volta. Não aguento mais ser sempre o mesmo. Não é uma coisa digna? Não parece uma pessoa imbuída de toda a boa vontade do mundo para exercitar o seu sacro ofício de se tornar mais humano? Que é o que a gente veio fazer aqui. O que a gente veio fazer aqui? Construir a nós mesmos como seres humanos. O resto a natureza faz sozinha. O resto a gente mais atrapalha do que ajuda. A única coisa que a natureza realmente precisa da gente é construir a nós mesmos como seres humanos. Se a gente não está fazendo isso, não está fazendo nada. Ah, estamos fazendo máquinas voadoras. A natureza já fez cometas, planetas, tudo voando aí para tudo quanto é canto. Máquinas, superagens. A natureza já fez a velocidade da luz, meu caro. Ela não está precisando de você. Ela não está querendo te contratar como auxiliar. Não precisa. Ela precisa de você para construir a si próprio. Porque isso tem uma lei, que é o livre-arbítrio, que não permite que ela faça por você. Mas o resto ela faz sozinha. Entendem isso? Portanto, uma frase dessa é típica de uma pessoa que entendeu a sua missão. Está querendo crescer, está ávido por crescer. E a diferença traz para ele um pouco de luz. Uma oportunidade de pensar diferente. Isso é um tolerante. Olha como é bonito um tolerante. Olha que interessante, porque você percebe essa pessoa, sei lá quem falou essa frase. Não sei a aparência física dessa pessoa, não sei nada. Mas eu sei que é uma pessoa bela. Porque quem diz isso é uma pessoa que tem uma beleza que independe de qualquer coisa externa, não é não? Quem diz isso emana beleza. É um tolerante. O que mais podemos considerar? O intolerante diz o seguinte. A verdade é uma busca só minha. Os outros estão tentando enganar seus semelhantes da maneira mais eficaz possível. Só eu que estou buscando a verdade. O resto todo mundo está trapaceando. Essa é a frase do intolerante. A frase do tolerante. A verdade é uma busca de quase todos. Cada um está tentando vê-la usando o melhor possível dos seus recursos. Todo mundo com o melhor que tem está tentando ver a verdade. E deixa eu melhorar os meus recursos. Se o outro tem recursos diferentes, tanto melhor. Eu vou sair com um paiol de ferramentas maior. Eu vou sair com um arsenal de ferramentas maior para fazer a minha busca. Todo mundo está buscando a verdade. Agora cada um com os recursos que tem. Se a gente troca figurinhas, saímos com mais recursos. Temos a possibilidade de ferramentas mais eficazes. É bonito isso de considerar que no seu nível, com as suas possibilidades, todo mundo está buscando a verdade. Ninguém está querendo te enganar. Está buscando a verdade do jeito que ele pode, no nível que ele está, com as ferramentas que ele tem. Quem sabe se a gente troca figurinhas. Existe um pensamento mais verdadeiro do que os outros? Provavelmente sim. Existe. O pensamento de uma pessoa que acredita que ele deve ser fraterno é mais verdadeiro do que uma pessoa que acredita que ele deve ser egoísta. Isso é um fato. Chegaremos mais perto desse pensamento verdadeiro sendo intolerantes e ríspidos com os outros? Não. Se existe um pensamento mais perfeito, eu chegarei mais perto dele, aprendendo de todo mundo que passa na minha frente. Porque eu vou juntando umas peças do meu quebra-cabeça. Portanto, vou estar mais perto de algo superior, da verdade. Deve haver pensamentos mais verdadeiros do que outros. Com certeza. Eu, sendo tolerante, eu chego muito mais rápido nele. Do que se eu for intolerante, ficar preso nesse pedacinho de verdade que eu elegi como a verdade absoluta. E aí eu estou aprisionado, aí eu não tenho movimento. Entendeu? Portanto, se chegamos mais perto sendo tolerantes, é evidente que a tolerância é a chave para termos pensamentos mais verdadeiros. Se o que nós amamos é a verdade, é a tolerância que vai nos levar lá, e não o contrário. E aí vem a história que falei para vocês, a dialética, tese, antítese, síntese. Através do contato com aquilo que é diferente de mim, eu cresço e permito ao outro crescer. Existe um ponto de contato fugaz. Vocês já perceberam como a vida é uma coisa bonita? Eu acho bonito demais. Eu estou lendo para vocês aqui agora. Eu não sei se nessa minha vida vai haver uma oportunidade de estarmos nós, esse grupo, todos juntos de novo. Talvez não. Talvez esse seja um encontro ímpar, único, irrepetível. E cada um de nós tenha algo a dar a esse encontro, a esse momento, para que ele se torne um fator de acréscimo, para que todos possam sair daqui melhores do que entraram. Todos os momentos são assim. Nessa constituição, esse grupo, todos juntos, assim, provavelmente não teremos outro momento. Nessa vida, não haverá outro. Não é uma boa razão para a gente fazer desse um momento sagrado, um momento especial, onde eu dou o melhor que eu tenho para vocês. Vocês recebem da melhor maneira possível. Se tiverem perguntas, me devolvem as perguntas mais bem-intencionadas do mundo, para que a gente cresça juntos. Todos os momentos são ímpares e irrepetíveis. E a gente pode utilizá-los para se aproximar da verdade. E assim honramos a vida. Honramos cada momento que ela nos dá. Um dos atributos para a realização é a liberdade. Um homem realizado é um homem o quê? Livre, bondoso, amoroso, criativo, imaginativo, dotado de vontade, dotado de inteligência. Não é isso? Um homem realizado é aquele que tem todos os atributos humanos. Portanto, a liberdade é um deles. Portanto, um dos atributos para a realização é a liberdade. Como é livre quem abriu mão de achar que sabe tudo? Nossa, se livrou de uma algema pesada, de uma camisa de força. Como é livre quem se livrou desse fardo de achar que sabe tudo? O hálito fresco da vida, com a sua enorme gama de possibilidades ainda não vistas, sopra sobre o seu rosto. Você tem o hálito fresco daquele que está livre para buscar, que não está mais preso numa camisa de força de verdades prontas. Portanto, você está mais próximo da realização, mais próximo da felicidade. Livrando-se desse fardo de achar que eu sei tudo. O que mais? Um dos atributos da realização é dignidade. Como é digno termos a humildade de saber que erramos? Erramos muito. E o escrúpulo de não julgar o outro quando sabemos que o nosso engano pode ser do tamanho dele ou maior. Ou seja, julgar quando existe uma obrigação princípua. Somos juízes ou estamos numa situação que nos cabe julgar. Fora isso, evitar estar julgando os outros pelos seus erros, considerando que ninguém sabe quem errou mais, quem errou menos, nesse tabuleiro de jogo que é a vida. Como é digno aquele que evita procurar erros alheios para criticar, sabendo que eles os têm também. Ele os tem e muitos. Tem a dignidade de procurar se corrigir. A cada erro que ele vê no outro, ele corrige a si próprio. E assim ele extrai algo de positivo, mesmo dos momentos mais difíceis. Mesmo quando sofre uma injustiça por parte do outro, mesmo quando sofre por uma ofensa, procurar corrigir em si a agressividade que pode me levar a ser ofensivo, o egoísmo que pode me levar a ser injusto. Me recordo que uma vez uma pessoa me contava algo que eu achei muito interessante. que ela havia tido um pai muito rígido, excessivamente, muito duro, e que tinha sofrido muito com isso na infância. E ficou ali um pouco traumatizada, até que lá pelas tantas, numa situação já na idade adulta, numa situação de emprego, numa equipe que ela conduzia, ela percebeu que ela tinha tendência a ser rígida, ser carrasca, como o pai dela foi. E quando ela foi manifestar aquilo, ela sentiu, opa, eu já fui vítima desse tipo de relação. Não posso vitimar os outros. Ela falou, eu deixei de ser carrasca, porque fui vítima de um. Se não fosse aquela situação que eu sofri, eu sairia escravizando todo mundo pela vida fora. Sabe o que é unir as duas pontas da vida? Uma situação que foi dura, mas foi extremamente necessária, para que eu reprimisse uma tendência que está dentro de mim. Como eu fui vítima de uma relação desse tipo, abusiva, eu não vou abusar de ninguém. Portanto, isso foi útil. Eu precisava passar por aí, porque senão o abusivo seria eu. Entende? É olhar as coisas por um lado positivo. Tudo aquilo que eu vivi como polo passivo, me impede de ser o polo ativo para explorar o outro da mesma maneira. Portanto, é útil. Passei por aí, não passei em vão. É digno que você olhe para as coisas assim, ao invés de julgar o outro. Fulano era assim, fulano era sado. Bom, quem mais sofre com o que fulano é, é ele mesmo. Ao invés disso, eu aprendo alguma coisa com essa situação. E às vezes coisas preciosas como essa que essa pessoa me contou. Um dos atributos para a realização é a identidade. Como é legítimo aquele que não se deixa arrastar por verdades prontas, construídas por pessoas que não estão prontas, nem parecem estar caminhando para isso. Não é isso? Quem é o dono das verdades prontas? As correntes de opinião da sociedade. Essas correntes são feitas por pessoas prontas? Como é que a verdade delas pode ser pronta se elas não são? Como é que a opinião delas pode ser perfeita se elas não são? Como é digno eu dizer, não, eu sou produto de mim mesmo e não do meio. Eu vou ser produtor de modificações no meio e produto de mim mesmo. Ou seja, ou você vira o seu espelho para o lado de fora e imita o que está à sua volta, ou vira o seu espelho para o lado de dentro e reflete aquilo que você tem de mais legítimo e mais verdadeiro. Como é digno isso. E aí você é um fator de transformação no mundo e não só um repetidor daquilo que todo mundo faz. Sem nenhuma identidade, um número. O que nos diferencia no mundo? Quem é você? Você é o quê? O seu endereço? A sua carteira de identidade? A profissão que você tem? Tudo isso não pode mudar? A sua identidade, que são os valores que você construiu a partir de um propósito de vida, a partir de uma maneira própria de pensar, isso é você. Se você não tem, você não é ninguém, meu caro. É um número. Absolutamente anônimo, no meio de uma corrente de opinião onde ninguém sabe de nada. Mas ainda assim se sentem no direito de escravizar o outro para pensar igual. Como é digno aquele que não se deixa escravizar? Aquele que exige de si próprio, ter ideias próprias, sentimentos próprios, uma vida própria. Como é prudente aquele que se lembra do conselho da mãe. Lembra do conselho da nossa mãe? Mas todo mundo faz assim, a gente dizia. O que ela respondia? Você não é todo mundo. Opa, que conselho bom que era esse, hein? Se todos tivéssemos seguido o conselho da nossa mãe, não haveria intolerantes na face da Terra. E estaríamos crescendo mais. Estaríamos num ritmo de crescimento muito maior. Ou seja, você não é todo mundo, menino. Vem cá que eu puxo sua orelha. Lembre disso. Se tivéssemos aprendido isso, já teríamos escapado de muitas situações. Às vezes cruéis. Às vezes somos cruéis quando não aceitamos a individualidade alheia. Quando massacramos aquele que ousa viver, exercer a sua liberdade de vida, de ser ele mesmo. Quem de nós já não foi cruel com alguém assim? Relembrar o conselho da mãe e deixar que ela puxe dolorosamente a nossa orelha, porque merecemos. Já está passado da hora de aprendermos profundamente o que esse conselho significa. Bom, como é sábio aquele que sabe viver e deixar viver? Como é especial uma pessoa assim? Como é digna? Como é humana? Como é admirável? Como é bela? E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Nós estamos num momento de muita dissidência de opiniões. Um momento de conflitos em todas as linhas. Deixe as pessoas fazerem a sua experiência de acreditarem no que elas quiserem. Não se sinta dono da verdade. A sua dignidade é muito mais convincente do que mil gritos em imposição de opiniões. Se o que você diz tem algum fundamento de verdade, através da sua dignidade, os outros vão pensar no que você diz. E não através dos seus gritos, nem da imposição da sua opinião. A sua dignidade torna convincente aquilo que você acredita. A sua identidade, a sua dignidade te faz digno de ser exemplo para os demais. E daqui a pouco vão estar buscando despertar também o que você despertou. Tanto influenciar os demais quando você deseja fazê-lo de maneira positiva, a melhor coisa do mundo é ter dignidade. E aquilo que você faz vai ser uma poderosa influência. Porque, infelizmente, no nosso momento histórico, dignidade é um artigo raro. E quem é digno é influente. Legenda Adriana Zanotto